Acha que a muralha cai, na goia que a muralha cai Grita que a muralha cai, enquanto você canta não tem muralha mais Acha que a muralha cai, na goia que a muralha cai Agora grita forte Grita que a muralha cai, enquanto você canta não tem muralha mais Vamos achar Vem agora Vem no pé do chão comigo assim pra baixar na terra É a ordem que o Senhor deixou para a igreja Diz aos filhos de Israel que baixem A ordem é pra baixar nesta noite Tu, porém, segue o teu caminho até a vida Amém, 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 amém Amém, amém, amém Amém, amém Josué, meu servo Moisés é morto Assim como o vindo ele canta Serei com você mais forte Josué, anda, levanta o corpo Santifica porque hoje Dois dias que não há mais irei fazer Josué, vá subir ao teu reino Este negócio é mistério O que irá acontecer Ao som da cozinha este muro vai cair Vamos ver se não gritar E esse muro vai cair Vai, vai Mascha que a muralha cai Da cor e a muralha cai Vem no coche Vem na camulha cai Vem quando você canta Não tem muralha cai Mascha que a muralha cai Da cor e a muralha cai Vem na camulha cai Vem quando você canta Não tem muralha cai Mascha que a muralha cai Da cor e a muralha cai Da cor e a muralha cai Da cor e a muralha cai Vem quando você canta Vem quando você canta E a muralha cai Eu não sei Agora, agora, agora Agora, agora O meu Pai A marcha e a lura O que ele está dizendo? Não me engano se afina Peça só que o Pai Hoje eu só entendo E a muralha cai, enquanto você canta, já caiu por terra Nesta noite, Jesus é entrando na tua casa, e tá derrubando a muralha É uma oração, é uma oração, é uma oração E a glória, 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 glória A nossa que a muralha cai, glória, glória A muralha, glória, 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 glória A muralha cai, enquanto você canta, não tem, não tem, não tem A marcha da muralha, dá um abraço dela aqui, dá um abraço dela aqui Jesus tá desfazendo agora, vamos embalar-se, vamos embalar-se A marcha da muralha cai, glória, 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 glória O arco do forte foi cadrado A marcha da muralha, a comandoração, a chateada do arco Daí, 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 daí Espírito de manteiga, de confusão, já caiu Caiu, caiu, caiu Caiu, 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 caiu Caiu, 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 caiu